Ô, rapaz, rapaga, haha Vamos lá, cara Hoje eu vi algumas coisas nos gráficos que eu falo Poxa, eu preciso gravar o vídeo até de sábado, de fato, né? Até que eu tava de pijama, né? Pra disfarçar, botei aqui a camisa que eu fui trabalhar esses dias aí Tá fedida, ainda bem que você não sente cheiro daí Aí eu falei, deixa eu botar, não vou de pijama gravar a parada, tá? Aí eu falei, pô, preciso gravar, preciso gravar E aí eu vim gravar aqui a bagaça, tá? Só pra constar, cara, que saudade que eu tô sentindo do headset que Otávio me emprestou Que, cara, o som dele, o isolamento de ruídos, assim, é perfeito, velho Eu recomendo, se você tiver oportunidade de comprar Se você gosta de música, gosta de gravar vídeo, gosta de gravar sua voz Recomendo muito que você compre Na verdade, eu recomendo mais um condensador Um microfone com condensador meio caro, tipo um Blue Yet da vida, né? Mas, mas, se você gosta de jogar uns joguinhos Uns games e ainda vim fazer uns Umas gravações de tela que nem nós faz por aqui Recomendo pra caramba Corsair Void Gostei muito do Corsair Void, cara O modelo Void, eu acho que é o Void Simprão lá Que ele comprou faz dois anos Na época o cara pagou 200 contos Se eu achasse um headset daquele por 200 conto agora Novo, claro, né? Não usado Eu compraria na lata, velho, na hora Infelizmente os modelos daquele São meio caros, né? Os novos modelos, né? Tipo, tá 500 reais aqui no Brasil, né? Então eu vou esperar ir pro Paraguai pra comprar por 200, 300 reais mais ou menos Pagar 500 conto no headset é sacanagem Enfim, não estamos aqui pra falar de headset, né? Apesar que é boa A qualidade deste nosso microfone direcional aqui Ela é muito boa Isso que é um Xingu 101, né? Xingu SG 180, alguma coisa assim Enfim, whatever Não estamos aqui pra falar de microfone Mas eu falo porque eu quero Antes que alguém venha encher o saco Então por que você está falando? Porque eu quero Olha, cara, algo que eu não reparei Agora eu achei o índice certo, tá? Apesar que o gráfico é praticamente o mesmo que eu usei ontem Do S&P 500 O que é isso daqui? Isso daqui é uma média das 500 maiores empresas Dos States, tá? Então é um índice que é levado muito a sério É tipo o IBOV4 aqui do Brasil Pra você ter uma ideia Eu fiz aqui Eu fiz aqui Uma Eita, não está saindo Eu desenhei aqui uma cunha É uma cunha apontada pra cima A gente sabe que cunha pra cima Meu nego fica me ligando Enchendo o saco aqui Spam Enfim É uma cunha apontada pra cima Quem acompanha o gráfico Sabe que cunha apontada pra cima Tende a resultar em baixa Que foi o que aconteceu aqui Tivemos uma baixa no S&P 500 Então além de termos a série TA De longa data Eu até pintaria ela de verde Mas como eu estou aqui desenhando uma cunha Não vou pintar de verde Logicamente Vou pintar de vermelho pra indicar a baixa Indicar a tendência de baixa Que é o que aconteceu Então a gente formou essa série TA Desde 3 de janeiro deste ano Até agora E eu usei essa cunha Que ela poderia muito bem ter saído daqui Sem problema algum Porque aqui Ou aqui mesmo Porque os topos começaram a afunilar aqui E o resultado foi uma baixa Por quê? Porque eu simplesmente fiz essa projeção aqui Peguei aqui Escala logarítmica Peguei aqui Arrastei até onde ela rompeu pra baixo a cunha E olha só Pra quem diz que análise técnica Não serve pra nada Análise gráfica Não serve pra nada Ela chegou a bater Exatamente onde A projeção Dizia que iria bater Haha Análise técnica Então não serve pra nada Que bom Coincidentemente Bateu exatamente onde a gente disse Que iria bater Então apenas essa curiosidade A principal intenção Nossa aqui O principal objetivo O principal escopo Por assim dizer É a gente falar de criptomoedas Então vamos falar algo Que tá acontecendo no Bitcoin Então no gráfico da Coinbase Agora Depois eu vou ver O da Bitstamp E vou ver também Da BitPhoenix Porque por mais que eu não confie no Tether Tem muita gente Que tem grana investida Na BitPhoenix Ou na Binance também Então não custa a gente Dar uma passada por ali Analisar ali Cara Seguinte Grava bem isso daqui Eu vou dar um Print Screen Aqui Eu vou dar um Print Screen Nessa tela Porque depois eu vou usar lá E eu vou apagar agora Olha aqui Paint Brush Eu confesso que eu fico com medo De vir aqui E ter alguma safadeza E mostrar ao vivo Safadeza Mas eu não tenho vídeo De safadeza Hoje em dia você tem celular Pra que vai ter vídeo De safadeza No computador É ou não é Vamos lá Bitcoin Show Paul McCartney Tem que salvar Todas essas coisas aqui Aliás Outro recado que eu ia dar Acabei esquecendo Mas eu aproveito agora Eu vou Eu vi agora Que tem que fazer backup Eu vou trocar o HD Muito provavelmente Hoje até Tá certo Eu não tenho CD do Windows Pen Drive Com Windows Pra instalar Então eu vou mandar Pra alguma assistência técnica Então não sei Talvez eu suma Aí por mais ou menos Uma semana Até resolver Esse impasse Tá Até resolver Esse impasse Alguém instalar Pra mim um Windows Tá certo Mas eu mesmo Vou trocar Conforme for Até faço um vídeo Ensinando a trocar HD por SSD No notebook Beleza Aí eu vou fazer um vídeo Mostrando toda a parada Aqui Tá certo Vamos então Sair dessa tela cheia E apagar tudo isso Dá até dó Será que não dá Só pra ocultar Vamos ver Se der pra ocultar Só tá Beleza Tá lindo Se não Eu vou apagar Tudo que eu fiz Mesmo Cara Aqui Se a gente pegar Dá pra fazer Algum Eita Não vai dar certo Tem que apagar Uma pena Então vamos lá Gráfico da Coinbase Se a gente pegar aqui E fizer isso Aqui assim A gente chegou A ter então Tal como no S&P Não é à toa Que eu comecei Esse vídeo Falando da Cunha de alta Do S&P Cunha de baixo Do S&P Ou bearish Cunha é bearish No caso Não sei como Fala cunha em inglês Então não vou arriscar Aqui Se fosse pra funcionar Também nas criptomoedas A gente teria Uma tendência De baixo aqui Assim que eu romper Essa cunha Podendo vir Aqui pra baixo Tá certo O que seria De uma certa forma Você vê que seria Extremamente natural Extremamente saudável Por que? Porque ele viria a buscar Esse 0.61 de Fibo Que é necessariamente A Golden Ratio Então aqui nós temos Uma Golden Ratio Tá certo? E funcionaria Perfeitamente Pra um Elliot A médio prazo Bate aqui Por exemplo E vem aqui Pra onda 2 E depois a gente segue Onda 3 Onda 4 E onda 5 Tá certo? Que é até onde Eu mais ou menos Acredito que possa ir sim Eu acredito que o Bitcoin Antes ele vá passar Lá pros 8 mil Mais ou menos Antes de voltar A cair de novo Ele vai passar Pro 8 mil Como que eu acredito Nisso? Simples Cup and Handle Aqui no gráfico Da Ele tá bem menos visível Isso Tá no gráfico Da Coinbase Tá bem menos visível Eu tomaria aqui Como Base do fundo Consideraria aqui Por mais que No gráfico Esse desenho Não consiga pegar isso Só que aqui Fica muito bizarro Fica um handle Muito pequeno Fica um handle Muito pequeno Então Sei lá Tá muito estranho Isso daqui Mas eu não descarto Não descarto não Então aqui temos O Cup Que é a xícara E o pegador Que é o handle Aqui sim Eu pinto de verde Porque é uma tendência De alta Logicamente Projeção Aqui Que vai bater Lá nos 8.200 Eu acredito sim Que o Bitcoin Possa chegar Até os 8.200 Tá certo? Eu mostrei isso Venho mostrando isso Nos últimos vídeos Praticamente Todos os vídeos Que eu fiz De análise técnica Sobre o Bitcoin Estão mostrando isso daí Todos os vídeos Recentes que eu fiz Tá certo? Então É isso Temos aqui um Cup And Handle Só que Ele chegou a retornar Ele chegou a fazer Esse ecu Ele deu esse pump Fez esse ecu aqui E parou Os 50% Não obedeceu Nada Essa cunha Bearish Né? Ele passou Batido Foi que foi E tá nem aí Tá tocando Tocando pra frente Tocando o terror Vou apagar de novo O gráfico E olha só Que coisa Só pra ver Que eu tenho razão No que eu tô propondo Tá? Ó A B É Aqui ele ficaria Abaixo Cara Iria ser meio estranho Mas tudo bem Enfim A, B, C, D Vamos deixar assim mesmo Tá Na verdade Será que tá tão Abaixo? Vamos ver É Bateu igual Mais ou menos Eu vou deixar assim Então Eu vou considerar assim Então aqui No fundo De estudo Nós temos então A primeira onda Tá A segunda onda Então seria essa E a terceira Vem vindo Ser essa daqui Aparentemente Tá Pode ser que ele faça Algo assim E termine lá Pros 8400 8600 Existe essa possibilidade Tá O que acontece aqui? Acontece que tá muito esticado O preço O preço tá esticado Pra caramba O preço tá esticado Pra caramba Outra coisa também Que nós poderíamos Considerar E se for considerar isso Aí a coisa Muda um pouco De figura Tá Eu posso muito bem Considerar isso daqui Como primeira onda A segunda aqui Terceira aqui Tá Quarta E quinta Tá Isso tudo Isso tudo Que pra mim Faz mais sentido Como sendo A primeira onda É uma onda de Elliot Então realmente Então realmente Seria uma onda De Elliot De aproximadamente Quase um ano Existe essa possibilidade De acontecer Caso tudo isso daqui Seja Toda essa alta Seja uma única onda De Elliot Que pode ser muito bem Que seja isso aí Eu faria isso daqui Assim Tá certo E consideraria como A Golden Ratio Seria a retração Perfeita E Não por nada Eu torço Pra que o Bitcoin Faça isso Por quê? Pelo simples motivo De que Não é saudável Pra um ativo Continuar subindo 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 Por quê? Vou mostrar pra você Por quê? Vou te mostrar Se você acha Que de repente Eu tô jogando Contra O Bitcoin Ou coisa assim Eu vou te mostrar Que não é saudável Essa alta Exagerada Essa alta Gigantesca Aqui por exemplo No gráfico Aqui do Até essa primeira alta A gente poderia Por exemplo Encarar dessa forma Aqui De repente Onda 1 Onda 2 Onda 3 Na verdade Eu jogaria Até um pouco Pra cima Jogaria aqui Assim Onda 4 Aqui Tá bom? O que acontece? Olha só Isso aqui Ele subiu Muito Ele secou Muito Daqui até aqui Ele fez uma curva Gigantesca Ele fez uma parábola Gigantesca Gigantesca Quanto maior Apogiu Maior a queda Meu amigo Então olha só Em vez de ele Simplesmente Retornar Aqui Na retração De fibo Em vez de Simplesmente Ele retornar Até Essa golden ratio Que seria Uma retração Uma correção Saudável Não Ele caiu Até Abaixo Do 78 Cara Sabe Vamos dar uma olhada Aqui mais ou menos Medir A queda do bitcoin Até onde foi Desde a alta máxima Que foi lá no final 2017 Até o fundo Está vendo O bitcoin Teve uma desvalorização De 85% É uma desvalorização Pouco saudável É por isso Que não é interessante Você ter o bitcoin Ou qualquer outro ativo Que seja Dando um pump Gigantesco Sem fazer correções E o pump Que ele teve Nesta última onda De Elliot Aqui Agora eu vou apagar Aqui Apagar tudo Já de uma vez Não Não vou apagar Tudo não Que eu ainda Vou usar outro gráfico Então Cara Essa desvalorização Aqui Opa Essa alta Gigantesca Sem parar Não é ela Muito saudável Não 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 Muito saudável Ele Cresceu Para caramba Sem fazer Grandes Coerções Sem fazer Coerções Relevantes O certo Aqui Seria Por exemplo Vim até aqui Mais ou menos Ele faria Uma coerção Na golden ratio Então ele teria Ido No final De 2017 Até os 6 mil dólares Mais ou menos Faria uma coerção Até os 61 E poderia Continuar subindo Sem grandes Problemas Poderia Vim com maior Segurança Até Até os Vamos supor Ele viria Até aqui Faria uma coerção Na golden ratio Ó Ele poderia ter Vindo aqui Sem grandes Problemas Até os 8 mil Feito uma nova Coerção Subindo um pouquinho Até Aí os 20 mil dólares Que foi A alta Histórica De todos Os tempos Do bitcoin Poderia ter Feito isso Sem grandes Problemas Sem grandes Problemas Só que não Ele simplesmente Deu essa alta Gigantesca Esse pump Nervoso Ele valorizou 1000% Numa paulada Só 1000% De julho Até dezembro Tá Tipo assim Vamos fazer Certinho Aqui Ó De julho A dezembro Em 147 Dias Ele teve Uma valorização De mais de Mil por cento É óbvio Que Uma valorização Gigantesca Dessas Tende Realmente A ter Uma coerção Igualmente Gigantesca Então é por isso Que não é saudável O bitcoin Vim tão Acima sim Quanto ele tá vindo Não Quando ele Sabe Quando ele tá vindo Ultimamente Tá Olha aqui É raro Você ver Esse tipo De coisa Que acontecer Por exemplo Na qual Ele teve Uma valorização De 700% Tá Só que olha só Uma valorização De 700% Em um ano e meio Mais ou menos Pro bitcoin Que é um ativo Bastante volátil Você até entende Um pouquinho Tá Você até entende Um pouquinho Agora Uma valorização De 1000% Em meio ano Ou seja Ou seja Você teve Uma valorização Maior Em um terço Do tempo Que você levou Pra ter uma Valorização De 780% 800% Que seja Não é saudável É óbvio Que o mercado Devolve Essa correção De uma forma Muito maior É por isso Que eu não Acho interessante Você ficar torcendo Tanto Pro bitcoin Valorizar Pra caramba Agora Não Ele precisa Ter uma correção Ele precisa Sim Ter uma correção Porque Vamos supor Agora a gente Vai voltar No gráfico Das 4 horas Olha só Isso aqui Vamos supor Que ele continue Subindo 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 Vamos supor Que ele Suba mais Até aqui Suba de uma vez Só pra cumprir A xícara toda Ele suba Aqui ó 64% Em 17 dias Aproximadamente Vamos supor Que ele faça isso Ele pegue Essa valorização Aqui Pô Numa paulada Só ele vem 64% Brother É óbvio Que se ele Fizer isso aí Aqui mais ou menos Né Nos 8200 Por aí É óbvio Que ele vai Acabar Querendo ou não Goste você ou não Na verdade Eu puxaria Esse Elliot Pra cá Goste você ou não Muito provavelmente Ele vai devolver Tudo isso Cara Ele vai devolver Tudo isso Então ele vem Até aqui Uma valorização Super gigantesca E vai jogar Isso daqui Pra quase Tudo de volta Ele pode Ver até Testar os 5000 e pouco De novo Se ele continua Tendo essa valorização Depois é claro Que ele pode Seguir no Mão da 3 Ainda maior Mas É um Estresse Desnecessário Pro mercado Na minha concepção Na minha concepção Acho que o Bitcoin Já está na hora De fazer Uma valorização O estocástico RSI Está fazendo Hora extra Aqui Olha só Ele já teve 4 topos A última vez Que nós tivemos 3 topos Aqui Que foi o que Aconteceu Aqui assim Ele teve Uma queda Gigantesca E muito provavelmente Isso está Para acontecer Ele está Super Sobre Comprado Não é Hora De entrar No Bitcoin Nesse momento Espere Fazer uma Coerção E aí Você entra Eu vou agir Dessa forma Até por isso Que eu tomei Na dúvida Se eu pego O computador Ou não Mas aí Eu posso Usar o notebook Do meu pai Qualquer coisa Se eu pego Para fazer Os upgrades No notebook Mas olha Só isso Vou apagar Aqui Apagar Aqui Então Cara Eu estou Esperando sim Uma correção Do Bitcoin Essa correção Pode seguramente Vir buscar Aqui Os 61% Está aqui Nos 4.500 dólares Existe a possibilidade E Feito isso Nos 4.5k Dole Eu penso Em fazer um aporte Na verdade O interessante É claro É você fazer A compra Como é que chama Escalonada Compra escalonada Que é você Comprar uma parte Aqui Outra parte Aqui E outra parte Aqui Você fazer Compras Dos 5.500 Até os 4.500 dólares Porque pode ser Muito bem Que essa correção Venha só até aqui Se vier só até aqui Não é tão saudável Assim É sinal Que tem pessoas Claramente Manipulando Esse mercado Que é extremamente Manipulável Ao contrário De certos Youtubers Dizem Imagina Esse mercado Não é manipulável Ele é Claramente Manipulável E a prova E a prova disso Aquela alta Dos 20.000 dólares Que ninguém Me tira Da cabeça Não só Da minha Mas de muita Gente Que aquilo Lá Foi Uma Foi Uma manipulação Da Bitfenix Para Inflar O bitcoin A galera Tinha Tether E usou aquilo Para inflar O bitcoin Bom Conforme prometido A gente vai só Falar de bitcoin Nesse vídeo Já temos 20 minutos Eu sei que o vídeo Ficou longo Mas é interessante Para você ver Aqui Ó Bitstamp Já fez O nosso Primeiro Alvo Eu já saí aqui Já fiz Uma saída Parcial Tá Então Aqui Ó Pimba Pimba 11% Já fez A saída Parcial Tá Então Se você quiser Sai com Um terço Ou um quarto Depende como você Fez Eu joguei um quarto Porque eu acredito Que ele ainda Possa vir testar Essa existência Nos 8.600 Antes de ter Uma queda Uma correção Considerável Tá Eu acho Que o bitcoin Vai chegar lá E tem uma Correção Considerável Contada ali Eu ainda Acredito Que sim Ele possa Vir testar Lá Os 4.000 E pouco E eu vou Mostrar Isso aqui Também Mas Cá Cá estamos Nós Cá Estamos Nós Com Essa possibilidade De sair com Um quarto Já com 11% De lucro Então Um quarto Dos seus ativos Você sai com 11% De lucro Tá Certo Aqui Cara Eu não Consideraria Esse pump Aqui Eu consideraria Acho Que eu Consideraria Aqui Eu vou Fazer Diferente Também Vou Apagar Tudo Que dó Mas Antes de Apagar Tudo É claro Que nós Dá Um Print Screen Bitcoin 11 Do 5 2019 Bitstrap Tá Aí Vamos Apagar Tudo Vou Ter Que Refazer Algumas Coisas Aqui Então É o Seguinte Eu Vou Reconsiderar Aqui Esse Cup And Handle Na verdade Estava Acima Aqui Mais ou Menos Até Aqui Considero Essa Queda Que Ele Deu Se Você Por Um Acaso Quiser Considerar Só Até Aqui Eu Acho Que Ele Até Rompeu Então Nessa Xícara Só Para Você Ter Uma Ideia Eu Já Vou Mostrar Não Ainda Não Chegou Ele Está Na Metade Dela Mas Eu Acredito Que Ele Vem Até Aqui Assim Até Bater Esse Fundo Aqui Mais ou Menos Aqui Assim Podendo Vem Pegar Lá Os 8100 8200 Tá Bão 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 Eu Acredito Aqui Cara Se Olhando Dessa Forma Eu Acredito Que Ele Tenha Feito Algo Assim A B Vou Considerar Aqui Mesmo Ou Aqui Vai Aqui Melhor E Pronto ABCD Então Primeira Onda Segunda Vindo Vindo Na Terceira Quarta Quinta Eu Vou Considerar Assim Neste Caso Era Saudável Que ele Tivesse Retornado Bem Mais Que Isso Era Saudável Vamos Porque Eu Considere Tudo Isso Ele Pode Vim Até Os 4.500 Eu Lembro Que Eu Tinha Feito Uma Recomendação De Compra Para Você Colocar Então Stop Que Apaguei Tudo Se O cara Apaga Depois Você Repende A Entrada Vamos Por Que Entrada Tenha Sido Aqui O Stop Eu Vou Recomendar Que Você Jogue Um Pouco Para Baixo Tá Joga Stop Aqui Para 4.250 4.200 E Pouquinho Aqui Tá Então 4.200 E Pouquinho Coisa Do Tipo Tá Então É Isso Joga Stop Um Pouquinho Para Baixo Joga Lá Para 4.300 Por Enquanto Apenas Para Você Não Correr Tanto Risco Então Sobe Stop Para O Último Fundo Talvez Seja Até Mais Saudável Porque Mesmo Que A A Se Estopado No Lucro Aqui Nós Já Estamos No Lucro Que Já Quiser Jogar Stop Para Cá Onde Eu Disse Que Pode Ser Essa Onda 2 Um Pouco Para Baixo Tomar Stop Agora A Gente Sai No Lucro No Fim Tá Bom Então É Isso Só Cara Aqui Eu Vou Ter Que Repetir Tudo Que Eu Fiz Nos Vídeos Anteriores Depois Eu Venho Explicar Melhor Isso Daqui Tá Vamos Lá Fechei O Paint Vamos Usar O Gráfico Da Bit Phoenix BTC E USD Da Bit Phoenix Já Que Muita Gente Toma Ele Por Base Olha Cara Nem Nem Vou Analisar Nada Aqui Dá Exatamente A Mesma Coisa Exatamente A Mesma Coisa Tudo Que Eu Desenhei Aqui Ele Deu Certo Tá Vendo Ele Fez Essa Cunha De Baixo Que Foi Para Cima Só Essa Onda 5 Que Não Chegou A Onda 3 Não Rolou Então Tipo Assim Só Que Já Descarta Elliot Nesse Elliot Aqui Totalmente Descartável O Que Aconteceu Foi Um Elliot Das Aves Aqui Tal Como Está Acontecendo No Outro Caso Um Dois Depende Três Aqui Quatro Cinco Pode Ser Assim Ou Será Mais Saudável Assim Não Mais Saudável Assim Então Já Vou Voltar No Outro Gráfico Para Confirmar Isso Aí Você Vê Que É Complicado Não É Fácil Não Está Pensando Que Bagulho É Louco Ó Só Aqui Vai ter Que Ser Mais De Baixo É Não Vai Bater Certinho Perfeitinho Mas Aqui Na Bit Phoenix Esse Esse Cup And Handle É Praticamente Inexistente Só Você Pegar Ele Daqui É Pegando Daqui Forçando Um Pouquinho Pode Ser Que Faça Sentido Mas Esse Daqui Não Tá Com Cara De Handle Nem A Pau Na Bit Phoenix Você Vê Que Tem Uma Diferença Na Bit Phoenix Esse Handle Não Faz Muito Sentido Não Tá Esse Cup And Handle Ó Agora Vocês O Headset Corsair Ele Anula Esses Ruídos Cara Uma Coisa Que Por mais Que O som Fique Mais Abafado Ele Anula Esses Ruídos Isso Que Eu Gostei Achei Bem Legal Mas Enfim Olha Aqui O Cup And Handle Não Faz Muita Lógica Não Vou Até Desconsiderar Isso Aqui Até Faz Mas Não Tanto Assim Você Vê Que Tem Sim Diferença De Uma Exchange Para Outra Por Isso Que É Interessante Você Trabalhar Com Várias Outras Aqui Realmente Faz Mais Sentido Você Considerar Isso Tudo Como Sendo Uma Única Onda De Elliot Tá Certo Fazer Isso Aqui Mais Buscar Buscar Este Nível Aqui No 61 Tá Certo O Que Nos Daria Uma Queda Ainda De 30% Tá Do Que Ele Já Subiu Pra Mim É Perfeitamente Natural É Perfeitamente Natural Então É Isso Vamos Ficar Esperto Tá E Tomar Cuidado Né Movendo Stop Se Continuar Seja Pra Cima Se Você Não Se Importa Em Tomar Stop Até Porque Você Sairia No Lucro Já Tá Certo E É Isso Olha Só Posicionei Onda C Bem Diz Onde Eu Queria Mesmo Aqui No 1 A Onda D Ela Viria Até Aqui No Máximo No 61% Da Golden Ratio Perdão 61% De Retração Que seria A Golden Ratio E Aqui A gente Faria Isto De Novo Suponhando Que Onda E Possa Vir Aqui Até Os 10 Mil Então Olha Só Bitcoin Promissor Segundo Gráfico Pode Ser Que O Gráfico Esteja Errado Com Certeza Pode Ser Não Tem Nen Dúvida Que pode Ser 40% De Chance De Dar Errado Isto Daqui Que É Uma Percentagem Relativamente Alta No Entanto É Maior Embasamento Que Nós Podemos Ter Tá Certo Vamos Estocástico Estocástico RSI Estou Estourado Muito Provavelmente A gente Vai Ter Uma Correção No Bitcoin Com Essa Correção Eu Acho Interessante Fazer Um Aporte Tá Certo Eu Particularmente Vou Fazer Um Aporte Nessa Correção Tá Que Pode Vir Tanto Dos 5500 Até Os 4500 E Feito Isso Nós Feito Isso Cara Lembra Que Eu Falei Que Aqui Seria Uma Bison Por Volta Dos 4500 Então Ainda Não Descarta Isso Aqui Não Feito Isso Eu Só Ver Aqui Onde Eu Tinha Recomendado Que Você Vê O Cara Apaga E Depois Ele Se Arrepende Que Apagou Beleza Sacanagem Ainda Bem Que Eu Tive Essa Ideia De Tirar O Paint O Stop Que Quiser Jogar Stop Para Cá Mesmo Que A Gente For Stop A Gente Sai No Lucro Ou Se Quiser É Isso Faz Isso Sim Esse Negócio Ficar Jogando Stop Mais Para Baixo Não É Legal Não Tá Faz Isso Joga Stop Nessa Região Aqui Eu Pelo menos Vou Fazer Isso No Gráfico Fica Mais Fácil O Stop Da Bitstamp Então Eu Vou Jogar Aqui Nos 5500 5500 Não Nos Vou Jogar Abaixo Deixa No 4800 Tomar Stop A gente Vai Sendo Lucro Porque Uma Parte Já Pegou 11% Já Minimiza As Perdas E Tudo Mais Deixa Stop Onde Eu Tinha Mandado Deixar Mesmo Onde Eu Tinha Mandado Não Eu Tinha Sugerido Deixar Onde Eu Estudei Deixar E Vamos Que Vamos Vamos Que Vamos Até Porque Pode Ser Que Não Faça Golden Ratio Que É Totalmente Natural Pode Ser Que T É É Isso Tem Tem Muito Mais Que Falar Não Se Eu Sumir Já Sabe Eu Fui Fazer Os Upgrades No Notebook E Por Esse Vídeo É Isso Falou Fui Adiós Tchau Tchau Fui Tchau